Voz doce, voz doce Ó, vou fazer voz doce E aí depois eu tento fazer a de Lore Só de meme, tá? Ó, voz doce Gente Muito obrigada As 800 pessoas que estão aí na live Só tenho a agradecer A vocês por estarem aqui Por acompanhar Muito obrigada, gente Clipei Menos um Que porra é essa? Que E deseja Tirde, x1 Protesto até fazer a voz de L-O acento agudo L-I Já era Tá no Youtube Obrigada pelos subs, montei E aí